Você comentou do nosso querido Drake Bell, de Drake Josh, que era, assim, fez parte da nossa infância, né? Faz parte da cultura do jovem brasileiro. E eu quero saber como foi a sua história com Drake Bell. A gente dublou lá no Rio de Janeiro, na Audio News. Ok. Foi um teste que colocaram dois dubladores, que eu achava que tinham a ver. E aí, ah, precisava colocar um terceiro, você não quer fazer aqui, não? Eu falei, tá. Aí eu fui lá fazer. Achei que eu era um pouco velho pra ele. Aí achei uma voz pra ele, botei mais na cabeça e fiz. E fiz o teste. E aí ganhei. E era muito bom de fazer. Quem fazia o Josh era o Peterson Adriano. A gente se divertia muito fazendo. Era muito bom. Assim como no Friends, era riso certo, assim. Porque a comédia tem muito disso, né? O que você acha engraçado? Ah, o cara é um puta comediante. Mas o humor dele eu não acho graça. Tem gente que não acha a Tata Bené aqui engraçada. Eu acho muito. Então cada um tem o seu ponto de vista. Esse humor, por mais que seja série teen americana e tal, eu achava muito engraçado. Muito engraçado. Então, tinha que me concentrar pra conseguir gravar. Então foi muito legal. O tempo todo. Aí depois, mais pro final, comecei a gravar filmes que ele fez. Depois ele fez o time Turner do Padrinhos Mágicos. Eu gravei também. Ele veio ao Brasil, a gente se conheceu. Nós fomos jantar. Mentira! Eu, ele e a esposa. Nós fomos jantar. Que ótimo. Como foi conhecer ele? Então, tinha um evento numa cidade, acho que era Campinas. Eu tava num evento, ele tava num outro. Aí os eventos conversaram. Não lembro como, mas juntaram. Não sei qual foi a jogada que eles fizeram, mas calhou de botar a gente junto. Então a gente... Ele chegou no mesmo hotel que eu. E aí... Falei, já comecei na produção. Você vai querer jantar com ele? Falei, cara, se ele quiser jantar, eu quero. Quero, né? Aí fomos jantar eu e ele e a esposa. O pessoal da produção ficou meio por perto, mas a gente ficou na mesa nós três. Aí foi muito legal conversar, explicar pra ele. Falar de como as coisas são feitas aqui e tal. A esposa dele é empresária dele também. Então, uma mulher super... Uma latina super descolada, sabe? Resolvendo tudo e tal. E ele deu muito azar, coitado. Deu tudo errado pra ele. Deu tudo errado. Sim. Desde o avião nos Estados Unidos. Desde lá. Tudo foi dando errado. Primeiro, ele combinou voo primeira classe e não era. Ai. Já veio lá apertadinho de lá até aqui não sei quantas horas. Chegou aqui... Não, tudo é produção, gente. Produção. Chegou aqui. Pegaram ele. Lá com as malas. Levaram pra um ponto de Uber e tal. Ah, vamos chamar o... Vamos chamar o Uber. Depois que ele chegou é que vamos chamar o Uber. Começou aquela coisa de achar um Uber no aeroporto. Não é uma coisa, tipo assim, ter um carro alugado. Um motorista. O Uber já tá lá esperando. Logo, fica aqui aguardando. Não, aí quando ele chegou lá, que foram procurar um Uber. Até conseguir um Uber... Aí conseguiu, não parece que as malas não cabiam no bagageiro. Teve que chamar um outro. Chegou no hotel. Também o quarto não era o que tava combinado. Nossa, coitada. E aí ele conseguiu entupir a privada. Ai. Ele entupiu a privada e vazou tudo com barra. Ah! A privada pelo quarto. E por aí foi. Isso é só o primeiro dia. Nossa, tadinho. Por aí foi. Entendeu? Então ele chegou... Ainda assim, ele chegou pra jantar comigo muito assim... Me contando tudo isso. Mas não tipo estrelinha putinha. Não. Tava... Porra. Mas assim... Tipo, né? Desabafando. Desabafando com o colega. Desabafando com o colega. Desabafando com o colega.